Olha como é que tá crítico aqui a situação no trevo de quem vai à pureza. Matagal, danado. Olha, quem vem no sentido contrário ou vai, não consegue avistar o veículo que vem no sentido contrário. Aqui fica a entreosina pureza e... Olha só, Matagal, olha. São Fideggs e usina pureza. Essa é a situação crítica que a DR tem deixado a gente.